No último vídeo falámos sobre o de-influencing e hoje vou partilhar com vocês os meus produtos favoritos. Hey, hey pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem e desse lado. Desde já, muito obrigada pelo vosso feedback no último vídeo. Eu fiquei de coração cheio com a vossa receptividade relativamente ao tema de influencing e também sobre os vossos comentários. Foram eles que inspiraram este vídeo e, portanto, hoje venho partilhar com vocês os meus produtos favoritos e a redução drástica que eu fiz na minha bolsa de maquilhagem no meu dia-a-dia. Ao longo deste vídeo vão poder também acompanhar a minha rotina de maquilhagem e a utilização de alguns destes produtos e outros vou falar mais por alto porque são produtos que eu utilizo com menos frequência porque estão direcionados para o meu trabalho. E agora sim, sem mais demoras, vamos então abrir esta bolsinha. Abrindo aqui a bolsa de maquilhagem, quero apenas mostrar-vos a configuração de como é que ela é por dentro. Esta bolsa eu comprei na Amazon e como podem ver ela tem diferentes compartimentos que vocês podem personalizar e depois aqui em cima tem então toda uma parte de pincéis juntamente também aqui com uma zonazinha que eu coloco alguns produtos mais fininhos como lápis. Para vos mostrar estes produtos vou começar pela ordem que normalmente os aplico para ser mais simples e não me perder aqui pelo caminho e vou começar por um primer que é uma coisa que eu não utilizo diariamente mas quando vou gravar por exemplo gosto de utilizar portanto acabei por não incluir na rotina. Vocês ao longo da minha rotina vão ouvir falar muito de Rare Beauty porque eu adoro os produtos deles e este primer é o Pore Diffusing Primer. Para base eu tenho aqui a minha Holy Grail. Esta base é espetacular e é aquela tal base que eu falei no último vídeo que não sinto a necessidade de utilizar pó no meu dia a dia que é a All Hours Foundation da Yves Saint Laurent. Eu tenho duas cores diferentes porque uma é o meu tom de verão e outra é o meu tom de inverno. No entanto eu até gosto de misturar os dois tons para dar assim um bronzy look. Esta base é curiosa porque tem um acabamento único em que ela fica mate no rosto ou seja, vocês têm que ter a pele muito sequinha mas ao mesmo tempo dá um glowy look. Acaba por ser contraditório mas é realmente a única base que eu conheço que faz este tipo de acabamento. Para corretor eu prefiro algo mais leve e que dê um efeito iluminador do que propriamente precisar de cobrir muito a olheira. Portanto eu utilizo este Boing Bright Tone Concealer da Benefit e ele é ótimo, cumpre o seu propósito e fica muito leve na pele que é uma coisa que eu pessoalmente adoro. Para contorno adoro utilizar o stick da Rare Beauty em creme ele é espetacular, é sem dúvida o melhor contour stick que eu já experimentei porque ele é muito fácil de esfumar não fica nada marcado na pele e tem um tom perfeito para mim. No entanto, como vos disse, para o meu trabalho eu tenho alguns produtos em pó e utilizo mais estes produtos em pó também no meu dia-a-dia no verão quando sinto que a pele fica mais oleosa no entanto, como a minha pele normalmente é mais seca dá-se melhor com produtos em creme. Portanto, é uma questão de gosto e também de adaptação face ao vosso tipo de pele. No entanto, eu sou muito apaixonada por este pó da Charlotte Tilbury e não poderia deixar de falar dele. Está sempre na minha bolsa de maquilhagem e é ótimo para algum touch-up. Por exemplo, eu agora vim para a câmera e acabei por intensificar um bocadinho o meu bronzer e eu utilizo muito este pó e adoro principalmente para gravar. Acho que fica muito, muito bonito na pele. Falei também no último vídeo sobre a utilização de pó compacto apenas quando estou a gravar. Neste momento, lá está, como estamos no inverno, a minha pele não sente essa necessidade de ter um pó. No entanto, este é ótimo e é da Charlotte Tilbury. Está mesmo no fim, como podem ver. E honestamente, sendo um produto que eu não utilizo já com tanta frequência, talvez não fosse comprar este, porém acho que é uma ótima sugestão. Mais produtos em creme da minha querida Rare Beauty. Temos aqui o Encourage, que é um blush líquido que eles têm, que é muito, muito lindo também. Eu amo esta cor. Ele é muito pigmentado. Eu já tenho este produto há algum tempo e ele dura muito, muito tempo. Uma das melhores coisas nos produtos da Rare Beauty é que todos os produtos em creme rendem imenso e acaba por ser realmente só necessário uma ou duas gotas de cada produto para vocês terem um acabamento incrível. No entanto, a minha alternativa a este blush, no que toca após, é o da Charlotte Tilbury, o famoso Pillow Talk. E este blush merece todo o reconhecimento porque é realmente o blush mais bonito que eu já utilizei. Inclusive, o utilizei no meu casamento também e deixa a pele absolutamente incrível. Dá um glow super, super bonito. Paletas de sombras. Tenho duas da Charlotte Tilbury, que eu também adoro. Uma delas é o Pillow Talk e a que eu estou a utilizar no vídeo é o The Queen of Glow. E elas são em quarteto, ou seja, têm apenas 4 sombras cada paleta e chega perfeitamente para as minhas necessidades do dia-a-dia. Uma com tons um pouco mais quentes e marcantes e outra com tons um pouquinho mais sutis que ficam muito bonitos para um natural look. Se vocês precisam de uma boa opção a nível de eyeliners, aconselho muito os da NYX. Eu adoro estas canetas. São incríveis. Inclusive, têm uma preta e uma castanha e eu tenho gostado muito de explorar este tom castanho porque fica muito bonito caso vocês queiram um efeito mais natural. Ele é muito fininho e fácil de utilizar, principalmente para pessoas que não têm muito jeito para eyeliner como eu. Dá imenso jeito e são um preço bastante acessível. Sobrancelhas. Gosto muito de utilizar o lápis da Gimme Brow Volumizing Pencil da Benefit. Eu gosto especificamente deste lápis porque ele é mais grosso, portanto tu preenches muito mais rapidamente a sobrancelha e adoro os tons da Benefit. É assim uma das únicas marcas que eu consigo realmente encontrar o meu tom real de sobrancelha e o meu é o número 3. Outro produto de sobrancelhas que tenho na minha bolsinha de maquilhagem é o Gimme Brow, que é um gel exatamente no mesmo tom, no tom 3, e que ele dá um acabamento um bocadinho mais suave à sobrancelha e quando eu quero intensificar aquilo que já fiz com o lápis acabo sempre por aplicar e fica muito bem também. Mas lá está, não é aquele produto que eu utilizo todos os dias, mas que gosto de ter. Vamos falar de máscaras de supermercado? Vamos falar sobre elas. Para mim, a minha favorita até hoje, que eu já experimentei, é a Lash Paradise da L'Oreal. Eu adoro esta máscara e sinto que volto sempre a esta máscara porque realmente faz exatamente o que eu gosto de ver nas minhas pretanas, muito volume e sentir as pretanas reviradas. Para iluminador, adoro dois especificamente da Rare Beauty, um em creme e outro em pó. Confesso que tenho adorado o acabamento do produto em pó, portanto tenho utilizado com mais frequência, que é o da Rare Beauty Accelerate, que é muito, muito bonito. A minha alternativa líquida é da mesma marca e é o Font e como podem ver, ele é um pouquinho mais cobre do que o anterior, portanto acaba-se a um tom um bocadinho mais escuro que eu utilizo mais no verão. Estamos mesmo mesmo a terminar e vou partilhar então os meus produtos de lábios, que é sem dúvida uma das minhas partes favoritas e este sim eu confesso que não consegui reduzir tanto como eu gostaria. Mas antes disso, o Lip Liner que é super importante e este é sem dúvida o meu favorito e aquilo que eu falei no meu vídeo de influencing, que vale muito a pena, custa apenas 2,99€, tem o tom perfeito para mim, que é o Essence 8 Hour Matte Contour Lip Liner e no caso é a cor 04 Rosy Nude. É um produto que já repujo várias vezes da minha bolsa de maquilhagem e recomendo muito a vocês experimentarem, não se vão arrepender. Agora sim, falando de batons, vou começar por aquilo que eu utilizei na minha rotina, que é o da Charlotte Tilbury no tom Pillow Talk, que é muito semelhante ao Lip Liner como vocês podem ver e realmente vocês conseguem encontrar alternativas mais em conta, no entanto eu gosto muito do acabamento deste batom. Outros dois batons que eu adoro é o da Rare Beauty no tom Lively, que é um pouco mais claro do que o da Charlotte Tilbury e por fim um dos meus queridinhos de sempre, que é o batom da Maybelline, o Matte Ink Superstay na cor 65 Seductress, que eu já falei inúmeras vezes sobre ele e foi o batom que eu também utilizei no meu casamento. Tenho também sempre aqui um gloss à mão, no caso tenho este da Fenty Beauty que eu adoro os glosses deles e a cor é o Baby Bird. É muito, muito bonito, tem um toque assim meio arrosado e funciona muito bem com todos os batons que eu mostrei. Last but not least, temos então o nosso Setting Spray, também da Rare Beauty e para mim este produto funciona muito bem para fixar a minha maquilhagem ao longo do dia sem necessitar de pó. Portanto, deixo esta recomendação que eu tanto adoro. Acabamos sempre por falar em pincéis e esponjas de maquilhagem, portanto vou partilhar com vocês também algumas das minhas marcas favoritas, nomeadamente a Sigma, Temos também Real Techniques que tem uma ótima qualidade de preço e Inês Franco que também adora a qualidade dos pincéis e por fim temos a Zueva que também é uma marca que já me acompanho há muitos anos e os pincéis continuam impecáveis. A famosa esponja que eu mencionei que substituía a Beauty Blender para mim é a da Beauty List que vocês encontram na Welles. Esta esponja custa apenas 3€ e é espetacular. Experimentem, não se vão arrepender. É sem dúvida o meu dupe perfeito para a Beauty Blender. Bem pessoal, esta é a minha bolsa de maquilhagem bem mitigada aqui para vocês para conhecerem todos os meus produtos favoritos. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, a zona de comentários mais uma vez é vossa. Deixem as vossas sugestões também dos vossos produtos favoritos. Tenho todo o gosto em saber. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!